Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai explicar pra vocês por que as pessoas odeiam tanto o Timothée Chalamet. Há uma divisão, né? Quem ama, ama! Ama muito, é o mais lindo, né? Aquele boyish charm. Ele tem uma cara de criança, mas ao mesmo tempo uma cara meio angulosa. E ele tem uma beleza meio assim, que ao mesmo tempo que é padrãozinho, e ele tem um babyface, e ele tem quase 30 anos, mas parece ter 18. Ele também tem um ad meio europeu, né? Aquela coisa meio tipo assim, tá me dando fashion week, tá me dando angulos, tá me dando assim, consigo cortar vidro com o meu queixo. Uma coisa assim, sabe? E ao mesmo tempo que ele causa essa comoção, ele é celebri crush de pessoas enormes. Gente, tem uma menina, eu sei que vocês não entendem muito, mas a gente fala muito de K-pop aqui na internet também. Então tem uma menina na Coreia, que é tipo assim, a mulher mais bonita da Coreia, tá? Ela é tipo assim, Jesus Cristo e ela, mesmo patamar. Ela chama Yuna. Ele é o celebri crush dela. Uma das meninas mais gatas que eu conheço, Giovanna, morou comigo nos Estados Unidos, te amo, amiga. É tipo assim, o Instagram dela é meio que um altar pro Timothy. E ao passo que a internet também tem um pouco de ranço de não entender qual que é o apelo. Porque realmente, né, é uma pessoa que é padrão, mas quebra o molde. E tem também aquela coisa assim, será que atua bem? Às vezes atua, é pretencioso, não é, é, né, pô, baby, não sei. Ele não é tipo assim, um louro do olho azul dos anos 90 básico. Ele é uma pessoa que divide opiniões. Então, por que que as pessoas que têm ranço, têm esse ranço? Por que que eles geram esse ranço? E também na outra face da moeda, por que que eles geram esse amor? Ao ponto de que pessoas gigantescas amam ele? A gente vai falar pra você. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Vamos dissecar o porquê ter namorado na Carideira incomoda tanto. Sim, gente, vai seguir a gente também nas redes sociais. Nós temos ali Twitter, Instagram, pra você sempre ficar conectado com a gente, pra gente ter um contato mais próximo. Porque aqui é só esse contato youtuber e audiência. Vocês perdem muito só ficando aqui. Bom, gente, o Timothy Chalamet nasceu em 95, em dezembro de 95. E ele é um cara que sempre soube que queria ser ator. Mas quando ele chegou ali em 2017 e fez Call Me By Your Name, foi basicamente o filme que estourou ele pro mundo inteiro. Onde o Visor de Águas já tinha trabalhado em alguns outros projetos menores e tudo mais. Mas realmente esse foi um filme que mudou pra sempre a carreira dele. Ele foi indicado a Oscar de melhor ator e tal. E a galera ficou tipo assim, quem que é esse moleque? Tipo, a galera inclusive tava assim. Por que que você que era um adolescente pro filme? Sem saber que na verdade ele já era um homem adulto de 22 anos. Exato, porque ele sempre teve esse look bem, tipo assim, jovenzinho e tal. Inclusive quando ele era ali adolescente, quase adulto, ele parecia ser um adolescente jovenzinho demais. 11 anos, né? Aham, 11 anos. Eu acho que brincar com isso inclusive foi uma das melhores coisas que ele fez quando ele apresentou o Saturday Night Live. A gente colocou um pouco pra vocês aqui, a gente ama esse sketch. Só que assim, é isso. Ele sempre causou essa estranheza de tipo assim, gente, isso aí é um adulto, uma criança. Mas enfim, até então ele era apenas uma pessoa que tinha estourado no filme bacana e indie. E circuito pomposo de cineastas. Antes da gente falar por que a galera tem ranço dele, vamos relembrar só como ele chegou até aqui rapidinho. Lá em 2009 foi quando ele teve a estreia dele na TV. E ele fez uma ponta ali, um papel em um episódio de Law & Order. Depois de 2012, ele teve um papel de destaque na série Homeland. E junto com o resto do elenco, ele foi indicado ao SEGA Awards de melhor performance em uma série dramática. No cinema, ele estreou atuando em Homens, Mulheres e Filhos em 2014. E no mesmo ano, ele participou de Interestelar, contracenando com pessoas como Matthew McConaughey, Annie Hathaway e Michael Caine. E todo mundo sabe que Interestelar foi um sucesso de bilheteria. E foi ali, um pouco tempo depois, em 2017, que ele conseguiu o maior papel dele até então, que foi Call Me By Your Name, Me Chame Pelo Seu Nome. A ideia do filme era ser realmente... Foi um filme mais low budget, foi um filme indie. Não foi um filme que a galera esperava que fosse, tipo assim, ganhar tanto público e a massa quanto ganhou. Ele não imaginou que ele fosse ser o papel que fosse estourar ele pro mainstream, mas foi. Até porque Call Me By Your Name sempre teve a pretensão de ser filme pra circuito de award shows mesmo. Sundance, Palma de Ouro, Globo de Ouro. Segue o Oscar. Então, assim, não era uma coisa que a galera tava realmente esperando que fosse furar a bolha do indie ali. Furar a bolha dos cinéfilos que gostam desse tipo de filme, que já são mais aficionados a esse tipo de expressão artística no cinema, entendeu? Então foi uma coisa bem interessante, assim. Todo mundo viu esse filme. E ao longo dos anos, ele foi acumulando pra si essa fama de saber escolher bem os seus papéis, porque ele foi pegando filmes que a galera foi gostando ao longo do tempo. É interessante que a crítica foi comprando o Timothy Schellamey antes. Ele era uma coisa que dividia opinião. Tipo, quem que é essa criança? Na verdade, ele é um adulto? Meu Deus! Mas ao longo dos anos, ele foi provando que, tipo assim, ele tinha uma visão pra carreira dele e ele sabia selecionar direito os projetos dele. Projetos que, tipo assim, a crítica iria aclamar, mas que também iria cair bem com as audiências mais populares, porque geralmente é um conflito entre essas duas partes. E o Timothy chegava meio que como um embaixador pra unir essas duas coisas. Era tipo isso. Aí, em 2017, ele começou a sua parceria com a diretora Greta Gurley em Lady Bird. E em 2018, ele estreou ao lado de Selena Gomez em Um Dia de Chuva em Nova York, do Woody Allen. Aí chegava o ano seguinte, mais dois filmes de sucesso entrariam na filmografia do ator. O filme da Netflix, O Rei, e repetindo a parceria de sucesso de 2017, tanto com a Greta Gurley, quanto com a atriz Saoirse Ronan em Adoráveis Mulheres. E os papéis mais recentes do Timothy Chalamet foi o Onca, que ele fez ano passado, e o papel de Paul em Duna, tanto em 2021, a parte 1, quanto em 2024, agora, a parte 2, da adaptação cinematográfica do livro dos anos 50. Perceba uma coisa muito interessante sobre a carreira do Timothy Chalamet, que ele já tinha feito vários papéis que tinham alavancado e propagado ele no grande público. A galera já tinha assistido muito dos filmes dele, mas a maioria dos filmes dele tinham aquele feeling de projeto independente. Então, desde 2016, 2017, ele tem rondado as nossas telas, sido aclamado pela crítica por papéis que chegaram, realmente, a furar a bolha aí do GP. Mas só agora, depois de 8 anos que ele tá atuando sem parar, e já é um nome conhecido que fica mais famoso a cada ano, que ele pegou seus primeiros blockbusters, tanto em Wonka, quanto em Duna. Então é muito interessante que demorou um tempo. Ele sempre foi uma pessoa que, tipo assim, apesar da fama de escolher bem seus papéis, ele não parecia ter tanto a sete ao pote quanto, geralmente, atores e atrizes têm, porque todo mundo quer pegar um grande papel, gente. Todo mundo quer pegar um grande papel, principalmente num blockbuster, numa franquia, porque isso garante várias coisas. Notoriedade, o seu valor de mercado aumenta, porque se você é protagonista de uma grande franquia, você pode cobrar mais dos seus próximos projetos. Você também aumenta a sua visibilidade, e você também aumenta o seu poder de decisão dentro da indústria. Nos Estados Unidos, inclusive, a galera até brinca com a palavra, tipo, long con. Con é, tipo, enganação. Então ele, tipo assim, fez um game que durou muitos e muitos anos de enganando as audiências, falando assim, olha, eu sou esse menino aqui do indie, eu sou esse menino aqui do cinema independente. Pra depois, eventualmente, quando o nome dele já tinha esse peso nessa forma e nesse gênero de filmes, agora conquistou o mundo inteiro com coisas maiores. Então a galera admira bastante esse caminho que ele trilhou pra carreira dele. E, obviamente, como toda pessoa que chega lá, toda pessoa que chega no estrelato, ele iria ouvir muitas críticas ao longo da sua carreira. E aqui a gente vai destrinchar agora pra vocês algumas das mais recorrentes. Uma das críticas que mais persegue a carreira do Timothy Chalamet desde o início é o nepotismo. Sim, gente, ele é nepo, baby. Ele era uma pessoa ali que os pais já tinham, querendo, uma conexão, uma influência ali na indústria. Ele é filho de um pai francês rico e diretor da Unicef e sua mãe é americana, corretora de imóveis e ex-dançarina da Broadway. Ou seja, são pessoas que já tinham ali uma conexão com a outra, ele já fez peças off-broadway, por exemplo. Então a galera critica muito o fato dele ser nepo, baby, por ele não ter merecido estar onde ele está, entendeu? Como todo nepo, baby, né, gente? Você pode ser nepo, baby, principalmente pela regra dos Estados Unidos, só de ter pais extremamente abastados. Então, assim, às vezes seu pai nem tem conexão propriamente dita com ninguém da indústria que você quer ser inserido, mas só de você ser abastado, você já pode receber uma mesada enquanto você trabalha. Eu acho que realmente ter dinheiro é uma coisa que ajuda qualquer pessoa em qualquer profissão que é menos ortodoxa de você adentrar o mercado. Mas isso sempre seguiu o Timothy e também a irmã do Timothy, que pra quem não sabe é a protagonista de Sex Live of College Girls da HBO. Então a galera fala, gente, se esses dois não tivessem uma família influente, será que eles teriam tão rapidamente conseguido coisas de tanto destaque? Tipo assim, no primeiro grande projeto dele, que furou a bolha, ele foi de cada Oscar, ela, a primeira vez que ela conseguiu a TV, ela feriu o protagonista de uma série da HBO. Tipo assim, a galera tem esse questionamento. E todo mundo tá nessa fase agora de odiar nepo, baby. Nunca se incomodaram com isso há 50 anos atrás. Agora? Porque tem nepo, baby desde sempre. Mas agora virou, assim, é um papo da geração Z. Tipo, consome. A gente gosta de falar disso. É a nova moda criticar os nepo, baby. Todos eles são a barbe fascista do eu mereci. Muitas pessoas também criticam muito a imagem do Timothée Chalamet na mídia, assim. Que ele é um cara que parece, de acordo com essas pessoas, com os haters, um pouco arrogante e pretencioso. Tipo, meio que ele cria um papel que, segundo as pessoas, não é autêntico. Pra ser aquele cara que é mais ed na moda. Erudito. Erudito. Aquele cara que é o inteligente do rolê. Ele é o esquerdomacho prêmio de Hollywood, basicamente. E a galera acha que isso não é autêntico. Ele criou essa imagem de arrogante mesmo. Até por ser nepo, baby, ele meio que ganhou essa confiança. Só fazer meio burguesa, né? Esse ar meio burguês, pretencioso, que a galera não gosta muito, não. Outra coisa que a galera bate na tecla sempre é a atuação dele. Isso é superestimado. Até hoje o cara tem, tipo assim, vai fazer 29 anos. Ele tem, pelo menos na grande mídia, uma boa década de carreira que ele tem apresentado projetos pra gente. E ainda assim, a galera não tem certeza se ele é um grande ator ou não. A galera não tem certeza se ele é bom ou não. Eu vi muitas pessoas que fazem, tipo assim, review de filmes na internet, dizendo que só agora, com Duna 2, que eles se convenceram de que ele era a pessoa certa pra fazer o Paul Atreides, que é o protagonista do filme. Então, assim, teve sempre essa coisa que pairou. Porque como o primeiro grande projeto dele, Call Me By Your Name, já furou a bolha. Ele já foi indicada a Oscar. Logo depois ele foi pegando outras coisas. E são sempre filmes indie que passam, se acham de superioridade. Tá? Que ele sempre se desafia. Tipo assim, é muito legal. Porque em Call Me By Your Name, ele é o jovem que tá aí despertando pra sua sexualidade. Aí depois em Lady Bird, ele já faz um anti-herói. É um menino que é o popular da escola que tira a virginidade da Lady Bird. Depois ele já faz, tipo assim, um personagem literário amado na história, que é o Lauren, em Adoráveis Mulheres. Então ele sempre, nunca fica preso numa caixinha. Mas ainda assim, a galera não tem a certeza se ele é um bom ator ou não. Porque ele tá sempre ali sendo mencionado como um dos grandes. Só que a galera fica assim, será que ele fez pra merecer mesmo esse título? Será que ele já trabalhou e entregou pra gente realmente todo um catálogo, um arsenal de filmes pra gente realmente bater essa tecla? Mas eu tenho a minha opinião que eu acho ele um grande ator. Eu acho ele maravilhoso. Eu acho ele excelente. Não acho que ele é super estimado. Também não acho não. Eu acho que a atuação dele é maravilhosa. E juntando nesse fato aí de atuação que a galera fala, que apesar dele ter um currículo extenso de filmes, ele não é muito versátil na escolha dos seus papéis. O que eu discordo. Eu também discordo. Eu discordo. Eu discordo um pouco. Eu também acho que no início ele pode ter pegado aqueles papéis, tipo assim, um cara mais sad boy e tal. Acho que até porque também a fisicalidade dele impedia ele sair muito disso. Porque querendo ou não, ele é um menino muito magrinho, então como ele não é aquela pessoa fortuna, ele nunca vai ser aquele padrão, o padrão original que a gente tá acostumado a ver desde os anos 70 em filmes. Que é tipo um homem muito branco, alvo, louro e com o corpo do Capitão América. Exato. Então ele ia ficar mais preso num arquétipo mesmo, até por parecer ter muito menos idade do que ele tinha na vida real. Então tem isso também. Agora que eu acho que ele realmente tá ficando um pouquinho mais um cara de homem, ele pode brincar mais com a fisicalidade dele, que ele tá explorando mais outras coisas. Mas os personagens em si são diferentes uns dos outros. Exatamente. Eu também não concordo com essa análise da galera. Eles acham que ele é pouco versátil, ele escolhe o mesmo tipo de papel, ele tá preso num typecast. Eu já acho que é só porque realmente todos os filmes que ele fez nos primeiros quatro anos ativos dele, eram filmes que tinham esse feeling de serem mais independentes. De ser desse tipo, de filme mais indie, artístico. Eu acho que é só por causa disso. Apenas. Enfim, qual que é a opinião de vocês? A gente quer saber. Outra coisa que a galera fala muito é a falta do carisma. Falta um salve. Falta um sazon ali no babado. Porque a gente tá acostumado, né, com estrelas de cinema sendo muito bubbly, extremamente engraçadas e outgoing e fáceis e aquelas pessoas que chegam no tapete vermelho e já fazem todo um babado pra gente. A gente tá acostumado com estrelas de cinema e celebridades no geral que são pessoas assim. Ele já é um pouco mais reservado, ele é um pouco mais quieto, ele chega no tapete vermelho, ele tem aquele rosto que é impactante. Então ele tem o olhar de modelo, ele tem o rosto de modelo, né, ele parece modelo. Ele tem esse tipo de rosto assim, meio anguloso e tal. Exato. Então a pessoa que talvez não seja mais familiarizada com a carreira e com as entrevistas e com o jeito do Timothy pode à primeira vista achar que ele é... Sei lá, meio que parece aquele feeling de model turn actor. Nada contra, tá? Modelos que viram atores, tem casos de sucesso na indústria, mas enfim. Ele tem esse feeling daquela pessoa que tipo assim, ah, virou ator porque, sei lá, tem um look diferente, a galera tá precisando de uma coisa assim meio fresh na indústria. E eu vou ser bem sincera com você, eu tenho, como eu falei, amigas que são muito fãs do Timothy Sheldon, eu sei que elas são assim, as Timothy Bitches, sei lá como é o nome do fandom. Elas são meninas de uma paixão que me remete ao que é hip hop, tá marido. Mas eu lembro que a princípio a galera, eu nunca entendi porque a galera falava também, tipo, porque eu falava assim, a galera se passa também, né, 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 tipo assim, pega a relação de uma pessoa impunada e depois já vai criticando coisas que não são passíveis de crítica. Tipo, falar que ele não atua bem, o cara atua bem. Só que eu não entendi realmente, tipo assim, o frisson com a aparência dele. Você é bem sincera com você, eu nunca entendi. Agora que ele já tá na indústria há mais tempo, gente, eu sou uma cadelinha vendida por tempo de indústria, blockbusters na minha mesa, tipo assim, a gente viu o Duna agora, sabe, foi uma puta experiência pra nós, foi muito legal. Enfim, foi muito maneiro, pra quem não entendeu, essa piada interna de quem viu o filme. Eu já acho ele uma pessoa muito mais gostável, então hoje eu já acho ele muito mais interessante de ser acompanhado, mas no início eu achava que era só porque realmente ele era um esquerdo macho premium plus. Exato. De Hollywood, eu não entendia muito o hype. Mas ainda assim, tipo, isso não é motivo também pra você odiar uma pessoa. Exatamente, é porque a galera realmente se passa na internet quando se trata de não gostar de alguém. Exatamente, porque ele não é um cara problemático, ele não dá nada. Não, a galera só realmente pega uma pessoa que é muito amada e quer descobrir um motivo ali pra odiar as pessoas que gostam de ser de diferentes tonos, entendeu? Eu não vou gostar desse menino só porque todo mundo gosta. A internet é dos engravatadinhos, as gravatinhas borboletas, a galera adora ir contra o mainstream, né, contra o que a galera tá gostando mais. Tipo assim, se você gosta do que tá no topo, você é um pouco pior do que as pessoas que gostam de algo que não tá no mainstream. Ah, eu acho que você tá louco. Eu também acho. As duas coisas podem ser boas. Eu tenho várias coisas que são indie que eu acho maneiras e eu também sou o maior cadelinha do pop. Tudo que é no pop, no topo, uhul, big brother, entendeu? Enfim, vamos passar pras polêmicas do Timothy também, porque eu falei que ele é um cara que não é problemático, mas a internet discorda em alguns pontos. A carreira dele não é lotada de polêmicas, mas algumas polêmicas ou algumas pessoas com que ele já trabalhou e já se envolveu, são pessoas que tiveram polêmicas aí ao longo dos anos. Quando ele trabalhou com o Woody Allen lá em 2019, foi a época onde teve todas aquelas acusações de abusos sexuais feitas a respeito do diretor. E a galera também já não gostava muito do Woody Allen porque ele é casado com a filha adotiva dele, gente. Vocês têm noção disso? É basicamente isso. Ele era, tipo assim, casado durante anos com a Mia Farrell, atriz de Bebê de Rosemary e tal, uma mulher que teve vários filhos com ele. Um dos filhos adotivos dos dois se tornou eventualmente a mulher do Woody Allen. Isso é bizarro, velho. E olha que eu adoro os filmes do Woody Allen, me dói falar isso. Ele era um dos meus diretores preferidos quando eu era novinha. Mas ele é telebroso. Eu não sabia dessas coisas quando eu vi Matt Point com 10 anos, entendeu? Na época, ele continuou trabalhando com o diretor ali, né, no filme com a Selena Gomez. Ele foi muito criticado por ele não ter saído do projeto. Só que depois de um tempo, ele veio e falou que ele doou todo o salário dele pra instituições que cuidam de mulheres que foram vítimas de agressão sexual. Então, assim, ele meio que reverteu aquilo pra outra coisa. Mas tem gente que ainda não engole o fato dele ter participado desse filme, mesmo em meio a todas essas acusações. Ai, é difícil também você sair de um projeto sem nada, tem multa contratual. Ele não era também o que ele é hoje. Enfim, sei lá, tem vários, tem recortes, gente. E, gente, sinceramente, não faz sentido você culpar o ator que tá ali fazendo parte da obra, que tem um contrato, tem cinco anos de carreira, e deixar o diretor trabalhar. Tipo assim, é só porque o Timothy não podia participar do projeto, mas o Woody Allen podia continuar fazendo o projeto dele ali, entendeu? Trabalhando há 60 anos, não tinha problema. Mas aí a galera critica o ator que tinha cinco anos de carreira. Faz sentido pra vocês? E uma polêmica mais recente dele, inclusive, foi quando ele participou do SNL, né, aquele programa de humor dos Estados Unidos. E no sketch fizeram ali uma piada, muito da do mau gosto, envolvendo o Hamas. Todo mundo tá sabendo o que tá acontecendo lá em Israel e na Palestina, que tá tendo brigas, né. Todo mundo sabe que a briga é de séculos e séculos atrás, mas agora a gente tá vivendo mais um capítulo dessa briga. No meio dessa sketch eles fizeram a piadinha com o Hamas. A galera não gostou, nem o povo, e falou, gente, por que ele aceitou participar desse sketch em si? Não foi engraçado, não foi divertido. E isso gerou toda uma polêmica na internet, mais uma vez, de como o Timothy é problemático. Sendo que eu só queria fazer um adendo, tá tendo também, tipo assim, a Sydney Sweeney foi a pessoa que apresentou o Saturday Night Live agora nesse último sábado. Tem um sketch que eu achei também terrível. Ai, gente, é difícil usar essa palavra, mas tem a ver com pessoas que se relacionam sexualmente com animais. Cara, eu juro que às vezes no Writer's Room, na mesa dos escritores, eles acham que a piada vai funcionar, que a piada vai aterrissar, e às vezes não aterrissa. Mas não é culpa da pessoa que tá apresentando, eles não têm dizer, gente. Eles não estão escrevendo os sketches, só que ainda assim, apresentar o Saturday Night Live é uma grande honra pra qualquer artista estadunidense. São recortes. Agora, coisas também que deixam o gosto amargo no público quando o assunto é Timothy Shalemey, é a treta Selena e Kylie, né, gente? A gente cobriu aqui, todo mundo sabe que o Timothy Shalemey está namorando a Kylie Jenner num casal extremamente inusitado. A gente já cobriu coisas desse casal aqui, como que ele deixou ela um pouco mais, né, refinada, estética em suas redes sociais. Todo mundo sabe também o que aconteceu no Globo de Ouro, da suposta fala da Selena Gomez em que a Kylie impediu o Timothy de conversar com ela, mesmo eles tendo tido uma relação de anos, trabalhado em projetos juntos e coisas do tipo. Depois veio o time de todo mundo falando que não era bem assim, desconversaram, mas tem gente que não acredita nisso não, acredita que até hoje é isso mesmo que aconteceu, só que eles só quiseram desviar o assunto pra não jogar malinha na fogueira e a galera já começou a falar, é um zé buceta no caralho, palma dado, como é que, tipo assim, destrata uma amiga de longa dada da indústria porque tá namorando a menina e nem vai ficar com ela pra sempre, porque todo mundo sabe que esse namoro vai acabar, é o que a galera na internet fala. Qual que é a opinião de vocês sobre essa polêmica? Eu gostaria de saber também. Tô pedindo porque eu quero que vocês comentem mesmo, não só pra engajar, mas eu quero ler. É, realmente, eu quero saber. Eu quero saber. Todas as pessoas, se a galera tá no time e não acha que o Timothy é isso tudo, ou se a galera tá no time que ama ele, eu quero muito saber. Inclusive, parece, tá pipocando aí na boca do povo, que Timothy e Kylie realmente não tão mais junto, não. Sério? Babado! A Demoar veio aí trazer um blind item pra gente, que dizia o seguinte, Testemunhas oculares nos dizem que o ator Lista A estava ontem no post Casablanca, mostrando que está muito solteiro. O avistamento ocorreu logo após esse casal não ser visto publicamente desde o início de janeiro. Isso poderia significar uma separação iminente? Esperamos que não. E a galera já foi voltando ali os seus olhos para Kylie e Timothy, porque a última aparição dos dois juntos foi no Globo de Ouro, em janeiro. Os dois não foram vistos mais juntos, tá tendo todas as promoções pra Duna e tal, os tapetes vermelhos e tudo, e a Kylie não foi vista em nenhum dos tapetes vermelhos, em nenhuma das primeiras. A Kylie não estava lá pra prestigiar um dos maiores trabalhos do namorado. A galera achou esquisito. Teve aí agora o dia dos namorados, né, 14 de fevereiro. A Kylie postou em seus stories ali os mimos e os presentes que ela estava preparando pros seus filhos, falando que ela estava esperando o Valentine dela acordar, mostrando as crianças. Aí ela falou, ué, mas no dia dos namorados você está falando dos filhos e não do namorado? Mas não tem namorado, porra? Cadê o Valentine, menina? Assim, a Kylie sempre foi low profile, né, ela ficou casada com o Travis Zanos e eles fizeram aparições raríssimas, assim. Exatamente. Só que é aquela coisa, né, gente, como, sinceramente, vocês acreditavam que esse namoro ia durar pra sempre mesmo? Pra sempre! Acho que poder surpreender aí, porque até a Sofia Rich quando namorou o Scott, namoraram anos. Tô falando que, tipo, não pode surpreender com o casal acontecendo e durando mais do que a gente esperava, dois, três, quatro, agora, para sempre! Gente, né, e se não for agora, realmente, a gente estiverem juntos, a galera estiver viajando? Eu acredito que dura muito mais tempo, né? Não, é isso. Em conclusão, gente, a grande verdade é que, tipo assim, todo mundo que tá na mídia vai incomodar de alguma forma. Prego se destaca, toma a martelada. Tem um tempo já que a gente fala muito do Timothy Shalemay e atualmente, gente, se tivesse essa coisa assim, reputação dos atores, quem tá em primeiro lugar, o Timothy Tarim primeiro. Ah, com certeza. Ele tá estreando o filme que tá agora na bilheteria, o Blockbuster do momento, ele fez o Onca, ele tem vários projetos encaminhados e alinhados aí. Ele é uma pessoa que tá no olhar público, que ele tem um namoro aí, que a galera quer acompanhar, ou vai deixar de acompanhar agora, se acabou. Então ele tem várias coisas. A lore do Timothy Shalemay tá forte. Tá forte. Tá forte. Atualmente. Mas a grande verdade é que ele é um menino que, tipo assim, se dedica ao craft dele, atua direitinho, não tem nenhuma reclamação de nenhum diretor, tipo, ah, ele é estrelinha, ah, ele não trabalha, ele não coopera. Ele é um cara que parece ser um bom trabalhador, ele é um cara que parece ter uma ética de trabalho maneira. E é isso, cara. Eu não sinto ele sendo estrelinha, tipo, biscoiteira. Ele só é uma pessoa que tá no olhar público escolher um emprego que vai dar pra ele uma notoriedade. E é isso, tipo assim, qual que é a opinião de vocês? Comenta aqui pra gente. Vai seguir a gente nas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso. Um beijo. Tchau.